Tequila Só pra quem vai dar PT Cerveja e moda pra quem vai sofrer Tequila Só pra quem vai dar PT Cerveja e moda pra quem vai sofrer E os que o coração reclamar Vai ter boca pra beijar E os que o coração reclamar Vai ter boca pra beijar Tô gerenciando pro tempo E tá todo mundo bebendo igualzinho eu Meu Deus Pela grande espera A cachaça no copo seca O povo a fuma confusão Por isso assumir a direção Tequila Só pra quem vai dar PT Cerveja e moda pra quem vai sofrer Tequila Só pra quem vai dar PT Cerveja e moda pra quem vai sofrer Tequila Tequila Só pra quem vai dar PT Cerveja e moda pra quem vai sofrer E os que o coração reclamar Tequila Vai ter boca pra beijar Vai ter boca pra beijar E os que o coração reclamar Vai ter boca pra beijar Tequila Tequila Vai ter boca pra beijar E os que o coração reclamar Vai ter boca pra beijar E os que o coração reclamar E os que o coração reclamar Tequila